Pedrinho, pensa se estão ouvindo o comprador Fim de semana, tem vaquejado, eu já li pra redão Mas fica legal, né? Melhor que ela faz Começou a vaquejado Começou a vaquejado, não se mudasse a lairar com a suplicadora Eu botei todos na faixa Se tem vaquejado, eu já acordo cedo Eu estaciono o caminhão e já começo desmantê-lo Tem boi na pista, já tô no meio E na arquibancada, o fã clube do raqueiro Fim de semana, tem vaquejado, eu já criei aquele grupo convidando a mulherada Começa cedo e só parar de madrugada Já mandei matar um boi só de uísque e trinta caixa Começou a vaquejada, uma disputa acirrada E na classificatória, eu botei todos na faixa E na final, mais uma vez, fui campeão E claro, pra comemorar, hoje vai ter o batidão As novinhas do meu grupo já são todas convidadas As boizinhas da cidade, eu mandei buscar em casa Se tem vaquejado, eu já acordo cedo Eu estaciono o caminhão e já começo desmantê-lo Tem boi na pista, já tô no meio E na arquibancada, o fã clube do raqueiro Se tem vaquejado, eu já acordo cedo Eu estaciono o caminhão e já começo desmantê-lo Tem boi na pista, já tô no meio E na arquibancada, o fã clube do raqueiro E pra cantar comigo, o meu parceiro, Pedrinho Pisadinha Deixa comigo, meu irmão, Daniel Fernandes Estourou, esse ó Começou a vaquejada, uma disputa acirrada E na classificatória, eu botei todos na faixa E na final, mais uma vez, fui campeão E claro, pra comemorar, hoje vai ter o batidão E as novinhas do meu grupo, já estão todas convidadas E as vozinhas da cidade, eu mandei buscar em casa Se tem vaquejado, eu já acordo cedo Eu estaciono o caminhão e já começo desmantê-lo Tem boi na pista, já tô no meio E na arquibancada, o fã clube do raqueiro Se tem vaquejado, eu já acordo cedo Eu estaciono o caminhão e já começo desmantê-lo Tem boi na pista, já tô no meio E na arquibancada, o fã clube do raqueiro O sucesso dos paredões Alô, meu parceiro, Tiago Souraque Estourando o mundo, meu filho Alô, D. Pedro Paredão E aí, Daniel Fernandes Valeu, Pedrinho Pisadinha É nóis, meu irmão Explodiu! Alô, D. Pedro Paredão Alô, D. Pedro Paredão Oh, 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 oh Tchau, tchau.